Olá pessoal, nossa terceira aula, hoje eu vou começar a falar sobre a linguagem C mesmo, a sintaxe básica, um pouco de variáveis, algumas funções de entrada e saída muito comuns. Para você poder programar e compilar os seus códigos, ou seja, você poder rodar eles no seu computador, você precisa de um compilador, eu já tinha falado isso nas outras aulas. O compilador que eu vou usar é o GCC e você pode ou não usar uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento. Eu sugiro vocês a usarem alguma e eu utilizo a que se chama Code Blocks, tem outras, tem o Eclipse, tem o Dev, tem várias, mas eu gosto dessa. Ou você pode programar diretamente lá no bloco de notas e compilar seus códigos pela linha de comando, mas eu não gosto disso não, dá muito trabalho, é um esforço inútil. Então eu vou colocar para você, aqui à direita vão estar os links que vocês podem utilizar para poder seguir essa aula. Vou começar por um exemplo assim que todo mundo usa, é o exemplo do Hello World. Toda vez que você vai aprender uma linguagem nova, vai ter lá esse exemplo para você ver. Tem esse monte de coisa aqui, esquisita, vou explicando uma por uma. Primeiro, a tralhe include stdio.h. Isso daqui, essa linha, ela serve para incluir uma biblioteca, ou seja, para você usar várias funções prontas que alguém já fez. Lembra que eu estava falando do dividir para conquistar? Então, alguém já fez várias funções de entrada e saída para mim, na standard.io, entrada e saída padrão. .h é um reader, e você, para utilizar algumas funções, como essa daqui, o printf, tem que incluir isso daqui. Tem que colocar essa linha. Vamos lá, int, main, void, parênteses, isso daqui. Int é o tipo de retorno da função. Main é o nome da função. Isso daqui, void, significa que a função não vai receber nenhum parâmetro, e os parâmetros vêm entre parênteses. Aqui, esse monte de coisa. Depois, nas aulas posteriores, eu vou explicando o que é uma função, o que é um tipo de retorno. Por enquanto, para vocês fazerem o seu programa rodar, vocês têm que fazer isso. Int, main, void, chave. Agora, vamos para essa linha. Printf. Printf é para imprimir na tela alguma coisa. Imprimir formatado. Vai abrir o parênteses, vai colocar uma frase, entre aspas duplas, porque significa que isso daqui é uma string, e depois eu vou falar o que é string, e o final da linha, o final do comando, tem que vir com ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para você saber que você já acabou o seu comando. Return zero, vai retornar zero. Para o sistema operacional saber que o programa foi terminado, foi executado corretamente. Então, eu vou apertar aqui no CodeBlocks, o F9. Ele vai compilar e vai mostrar o que é que isso resulta. Ele imprimiu aqui na tela para a gente, a frase hello world. Pressione qualquer tecla para continuar. Agora, eu vou falar alguns erros de sintaxe que as pessoas cometem muito quando estão começando. Eu esqueci o ponto e vírgula. Ah, esqueci o ponto e vírgula. Vou tentar compilar. Não vou, não vou conseguir. E você vai ver que ele vai acusar que o erro está na linha 13. Mas o erro não está na linha 13. O erro está na linha 11. Então, o ponto e vírgula, tem que colocar, usou o comando? Ponto e vírgula. Return zero. Posso tirar isso daqui. Vou mandar ele compilar. Ele compila e retorna zero sozinho. Mas, vamos colocar return zero. Porque é melhor assim, deve ter alguns compiladores que não retornam o zero sozinho. Eu quero imprimir outra frase aqui. O que eu tenho que fazer? Print F. Ei, mundo. Uma outra versão aqui do hello world. Vocês estão vendo aqui que algumas linhas estão terminando com ponto e vírgula. E essa aqui não terminou. Porque isso daqui é uma diretiva de pré-processamento. Essas linhas que começam com tralha, não precisam terminar com ponto e vírgula. Porque isso daqui, na verdade, não é um comando. Você está incluindo um código no seu programa. Está vindo, na hora que ele vai compilar, ele vai lá na biblioteca, pega um código gigante e coloca junto do seu programa. Para você poder usar as funções que estão aqui nesta biblioteca. Depois vocês vão entendendo melhor do que eu estou falando. Print F. Ei, mundo. Vou rodar. F9. Hello world. Ei, mundo. Ó. Ficou tudo junto. Por que ficou tudo junto? Porque ele não pula a linha sozinho. Então, se você quiser pular uma linha, o carácter que significa pula a linha é o barra N. Vou dar um barra N, vou compilar, ó, pulou a linha. Eu poderia, para ficar um código mais bonito, mais legível, print F, um print F só para colocar o barra N. Vou tirar esse daqui daqui. Vou mandar compilar. Então, ó, print F, já, barra N, ele imprimiu e retornou zero, tudo certinho. É, vou mostrar agora um outro exemplo, que vão ter várias coisas. A idade, o exemplo da idade. Essa linha aqui é para você poder usar o print F e o scan F. Então, você, nesse programa aqui, eu vou fazer uma conta. Eu quero saber a idade da pessoa. Você, o usuário vai entrar com o ano que ele está, o ano atual, e o ano de nascimento dele. Eu vou diminuir um do outro para achar a idade. Mas, para eu poder guardar esses valores, eu tenho que criar variáveis. E aqui, eu vou criar uma variável, no caso, eu vou criar três variáveis, do tipo inteiro. A ano atual, a ano de nascimento e a idade. Primeiro, esse print F, em que ano estamos, em que ano atual. E agora, a função nova, scan F. Isso daqui é para ler do teclado. Vou colocar, entre aspas, duplas, esse porcento de. Significa que eu quero ler um decimal. Porcento de é para ler decimal. Vírgula e comercial ano atual. Ano atual é o nome da variável. Então, se eu quiser colocar algum valor do teclado numa variável, eu tenho que fazer. Scan F, porcento de, vírgula e comercial, nome da variável, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu vou rodar o código e vou indo, acompanhando com vocês, passo a passo. Rodei aqui, ó. Em que ano estamos? Ele veio, ele veio imprimir isso aqui. Criou a variável ano atual e está pedindo para você entrar com o dado. Dado do tipo decimal. Em que ano estamos? Estamos em 2009. Digito, dou enter. Aí, ele vem e imprime essa frase. Em que ano você nasceu? Em que ano você nasceu? Vamos criar uma outra variável. Ano nasce. Dá scan F. De novo, ó. É igual. Só mudou a variável. Porque agora eu quero que preencha essa variável aqui. E comercial ano nascimento. Depois eu explico o que é esse E comercial. Se você não colocar, vai dar erro. Int idade. Ah, antes eu vou digitar o ano que eu nasci. Eu nasci em 89. E agora, ele vai criar uma terceira variável. Variável idade. Vai receber esse igual aqui. É para receber ano atual menos o ano nascimento. Então, ele vai pegar, vai fazer essa conta, ano atual menos o ano nascimento. E vai jogar esse resultado na idade. Vai dar um pulo a linha. Ó, pulou uma linha. E vai dizer. Você tem porcento de... Você tem ou porcento de ou porcento de anos de idade. Esse porcento de é para dizer, ó, aqui vai entrar uma variável. Eu quero que você imprime o valor de uma variável. Vou querer imprimir as variáveis idade e a variável de novo idade. Só que eu estou fazendo uma conta. Idade menos 1. Pode fazer uma conta aqui já. Então, no lugar desse porcento dele, vai colocar o valor de idade. No lugar desse porcento dele, vai colocar o valor de idade menos 1. Vai retornar 0. E foi isso que ele fez. Eu tenho 20 ou 19 anos de idade. Retornou 0. Terminou o programa. É isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.